Já proveu e sei que Jesus é bom, Já proveu do seu insondável amor. Não tem dúvidas, Ele é o meu salvador, Morrer com Deus e sofreram grandes dores. Eu sei, Cristo é o verdadeiro amigo, Eu sei, Ele é o meu abrigo. Eu sei, Ele me livra do perigo, Eu sei, Ele me diz, estou contigo. Jesus está revelando o seu grande amor, A você, alcançado pecador. Não tem dúvidas, Ele é o teu salvador, Morrer com Deus e sofreram grandes dores. Eu sei, Cristo é o verdadeiro amigo, Eu sei, Ele me livra do perigo, Eu sei, Ele me diz, estou contigo. Jesus está revelando o seu grande amor, A você, alcançado pecador. Não tem dúvidas, Ele é o teu salvador, Morrer com Deus e sofreram grandes dores. Eu sei, Cristo é o verdadeiro amigo, Eu sei, Ele é o meu abrigo. Eu sei, Ele me livra do perigo, Eu sei, Ele me livra do perigo, Eu sei, Ele me diz, estou contigo. Eu sei, Ele me livra do perigo, Eu sei, Ele me livra do perigo, Eu sei, Ele me diz, estou contigo. Eu sei, Ele me livra do perigo, Amém. 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 Obrigado.